Olá, olá! 24 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira de carnaval. Carnaval agita fulhões na capital e no interior do estado. Na passarela, a beleza dos blocos tradicionais e o primeiro dia do desfile das escolas de samba. Católicos aproveitam o carnaval para fortalecer a fé no rebanhão. E veja ainda como foi a vitória do Imperatriz pela Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Olá, olá! Você que acordou cedo nesta segunda-feira de carnaval, receba toda a energia positiva aqui do Sistema Difusora de Comunicação. A gente está aqui pronto, preparado para fazer mais um bom dia. desejando, claro, que você tenha tido, tenha aí um carnaval de muita paz, muito equilíbrio, muita tranquilidade, né? Que você possa brincar, mas com muita segurança e responsabilidade também. A gente está por aqui para trazer o bloco da informação, com muita informação para você. É isso aí, é o bom dia que entra agora para trazer as principais notícias do dia para você. Daqui a pouco nós vamos mostrar como é que foi ontem o desfile das escolas de samba da Passarela do Anel Viário. Um trabalho bonito que é feito durante todo o ano, esperando esse momento da passarela. São vários blocos alternativos organizados, a programação é extensa para esse circuito. E a gente vai mostrar daqui a pouco como é que foi o primeiro dia, então, do desfile das escolas de samba, tá bom? Já, já, já. Vamos mostrar o desfile, inclusive, que terminou só na madrugada de hoje. Agora a gente vai ver um outro desfile dos blocos tradicionais. Eles também ocuparam a Passarela do Samba, montada lá no Anel Viário, trazendo, inclusive, fantasias belíssimas, muito brilho e uma batida única, que é a cara do Carnaval do Maranhão. Os blocos tradicionais se apresentaram mesmo debaixo de forte chuva. Os primeiros a desfilarem foram os blocos que integram o Grupo B. Os fanáticos do ritmo levaram para a Avenida As Cores da Jamaica. Uma pequena amostra de que o Carnaval tem espaço para todos os estilos musicais, inclusive o reggae. Os indomáveis fizeram um desfile imponente. O bloco do bairro da Liberdade chamou a atenção do grande público pelo luxo da indumentária. E mais um representante da Liberdade sacudiu a passarela. Os guerreiros do ritmo cantaram o poder do fogo. E não é que mesmo com toda essa chubarada, eles conseguiram incendiar. Os dragões também da Liberdade vieram na intenção de dar um recado aos foliões, que o importante da vida é sorrir. A Rayana veio acompanhada da mãe para assistir o desfile. E claro, torcer pelo dragões. Do coração, do coração. Estou torcendo para ele ser campeão. O Carnaval de São Luís está gostando. Demais, estou amando. É bom demais o Carnaval da Ia do Amor. Já era quase meia-noite quando teve início as apresentações dos blocos tradicionais do Grupo A. O primeiro a entrar na avenida foi o bloco da APAI, que é composto por pessoas com deficiência. O bloco não concorre, mas isso é um mero detalhe, porque além de fazer bonito, ele agitou o grande público. Nas primeiras horas de domingo, outros quatro blocos desfilaram. Entre eles, o Vinagreira Show e o Tropicais do Ritmo, que fez uma merecida homenagem ao Boizinho Barrica, que brilha nos terreiros juninos. A chuva, de fato, não deu trégua, mas ela não foi capaz de acabar com a festa, muito menos desanimar quem veio conferir os desfiles. Estamos aqui sempre. Chegamos um pouquinho mais tarde por conta da chuva, que estava muito grossa. Mas quando a chuva diminuiu um pouquinho, viemos, porque é Carnaval. Carnaval é com chuva. A programação na Passarela do Samba segue até terça-feira. Hoje à noite, por exemplo, tem mais desfiles de escolas de samba de São Luís. Nosso Carnaval de Passarela, mais uma vez, sendo um sucesso e marcando a sua tradição. E o governo do prefeito, Edvaldo Holanda Júnior, confirmando os compromissos com a população de fortalecer cada vez mais a nossa cultura popular. Estamos com uma programação vasta. Aproveito para convidar a população de São Luís. Venha para cá, para Passarela, participar conosco desse grande Carnaval. Um Carnaval familiar, um Carnaval muito bem organizado e, acima de tudo, feito para você, cidadão, feito para você, cidadã. O Carnaval de Passarela de São Luís é um dos mais antigos e um dos mais tradicionais também. Um Carnaval a cada ano assume um volume, uma dimensão, uma diversidade muito grande. Nós temos agora o outro circuito do Carnaval, que é o circuito Rio Bacanga. Tem o circuito Veramal, o circuito Madre Deus, a Passarela no Samba, enfim, um conjunto de oportunidades culturais para a cidade de São Luís. É importante destacar que a parceria com o Governo do Estado tem sido importante para que a gente avance na programação do Carnaval do São Luís. A diversidade é uma marca do Carnaval do Maranhão. Que bom, né? São sete horas e mais, cinco minutos, sete e cinco. E nesta segunda-feira, um circuito que promete agitar os fluidos é o circuito Beira-Mar. Depois, durante o programa de hoje, a gente vai falar sobre o desfile das escolas de Samba lá na Passarela, servindo a poucos blocos. A gente vai continuar falando sobre isso. Mas o circuito Beira-Mar tem levado uma multidão. Isso já aconteceu no pré-Carnaval, gente. E agora, no Carnaval, continua. O Eduardo Areceira está com a gente para trazer informações sobre esse circuito. Ontem, quem esteve aí no circuito foi a Maria Rita Arrasto, uma multidão. E para hoje, Eduardo, quais são as atrações? Bom dia! Olá, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma semana diferenciada, né? Semana de Carnaval. Aí o pessoal que está aproveitando, que não está trabalhando assim como nós, está aproveitando muito o Carnaval. Mas, de repente, dá para aproveitar também um pouquinho. A gente está em um dos principais circuitos aqui da capital. A gente lembra do circuito Rio Bacanga, que é uma novidade aqui da capital São Luís, com muitas pessoas também, muitos foliões. E tem também esse circuito aqui, Beira-Mar, como você disse, Adalberto, primeira vez que a Maria Rita, cantora aí conhecida nacionalmente e até internacionalmente, esteve aqui na noite de ontem, abrindo aí, fazendo a abertura do Carnaval, nesse circuito aqui, Beira-Mar. Pela primeira vez ela tocou aí, tocou no trio elétrico, falou dessa novidade, inclusive, dessa responsabilidade, dessa novidade. Primeira vez tocando no trio elétrico, pode levar os foliões aqui, garantindo aí a animação das pessoas que estiveram aqui na Avenida Beira-Mar, nesse circuito, que já acontece desde o ano de 2017. Quem também passou por aqui foi a banda Cidade Negra também, levando muita alegria, que é o reggae da Cidade Negra, né? Um reggae que é um ritmo aqui muito conhecido, muito adorado pelas pessoas aqui da capital maranhense. Cidade Negra também fez a festa aqui na Avenida Beira-Mar. Também fora aí os cantores maranhenses, as manifestações culturais, os blocos, enfim, vários trios elétricos, inclusive, passaram aqui pelo circuito Beira-Mar. Agora a gente chama a atenção, Adalberto, para a quantidade de sujeira, viu? Muita sujeira, infelizmente. Os agentes de limpeza já começaram a trabalhar logo cedinho aqui, chegaram junto conosco, né? Trabalhar logo cedinho aqui na Avenida Beira-Mar, garantindo aqui a limpeza, vamos fazer a limpeza, vamos ter muito trabalho, claro, como dá para perceber nas imagens, tem muito lixo aí pelo chão aqui durante o percurso, mas esse trabalho não para, viu? Inclusive, recebeu até o nome de um bloco, né? O Bloco da Limpeza. Vamos acompanhar como é que é esse tipo de folia aí em meio ao trabalho. Vamos acompanhar. Terminou a festa e a hora do trabalho começar para essa turma. O Bloco da Limpeza entra em cena praticamente enquanto o carnaval acontece. A Madre Deus é um dos circuitos principais e nas primeiras horas do dia, a cena é sempre essa aqui. Pelo menos 13 equipes vão trabalhar nessa região nos próximos dias. Depois que o Bloco passa de carnaval, nós vem atrás, fazendo a limpeza. E como na festa de carnaval, eles também trabalham juntinhos, um fazendo daqui, outro dali, para que em poucas horas a cidade já esteja assim, limpinha de novo para a folia recomeçar. Todos os dias aqui para o carnaval, e aí o serviço não para. A parceria é forte para manter tudo bem limpinho, para o pessoal poder brincar o carnaval. E vocês, como é que brincam o carnaval? Rapaz, todo dia, limpando aqui, mas nas nossas folgas e nos sinais de semana, quando a gente tem folga, a gente vai brincar o nosso carnaval. Este ano, o Comitê Gestor de Limpeza informou que serão 200 profissionais trabalhando em mutirão nos três principais circuitos do carnaval. Além dos pontos onde vai haver programação, a coleta de lixo nos bairros também vai acontecer em esquema especial nesse período. Pois é, Daberto, falar sobre essa questão de lixo, é uma matéria bem legal, é uma reportagem que a gente pôde acompanhar, mas por falar sobre essa questão de lixo, que algumas pessoas reclamaram pela quantidade de tunéis, né? Se puder, dentro do planejamento, aumentar a quantidade de tunéis para que as pessoas possam descartar o lixo de forma regular e também o aumento da quantidade de banheiros. Também teve muita gente reclamando da quantidade aí de banheiros que seria pouca para atender toda a demanda de foliões que vem aqui para o circuito Beira-Mar. Se dentro do planejamento também puder aumentar a quantidade de banheiros, seria importante. Mais festa hoje aqui no circuito Beira-Mar, Daberto, vários trilhos elétricos vão passar por aqui. Também a apresentação no palco, que está um pouco mais ali na frente, na região mais ali central aqui, digamos, da Avenida Beira-Mar, um pouco mais distante aqui da Praça Maré-Aragão. Mas por hoje a festa começa às 15h, 3h da tarde, com o cortejo de tribos de índios. No palco vai se apresentar hoje, a partir das 16h, banda Jagufulia, grupo de samba na Moral. Sete da noite tem o bloco Afro-Acomabu. Às oito da noite tem a Margarete Menezes. Margarete Menezes também é uma atração aí nacional. O pessoal está esperando também, com muita ansiedade, a Margarete Menezes. A partir das oito da noite, às dez horas, fechando no palco principal, a banda Confraria do Copo. No circuito aqui de trio elétrico, festa começando a partir das cinco da tarde, com o bloco da Tribo de Já, que vai cantar junto com o cantor Quenhada Rio, que também é um artista muito esperado aqui pelos foliões, mais reggae hoje também, aqui na Ilha do Reggae, na Jamaica Brasileira, na capital de São Luís. Às seis e trinta tem o trio Michirico, às sete e meia tem o trio Vagabundos do Jegue, às oito e meia da noite o bloco Sou do Povão, às nove e meia o bloco Samba, às dez horas da noite também, outra atração aí principal, que é o grupo Bom Gosto, que vai tocar junto com a banda Argumento, também passando em cima do trio elétrico. Às dez e meia da noite, o blocão do Nina encerrando a apresentação de trio elétrico aqui na Vida Beira-Mar. Só o segundo dia de festa, hoje segunda-feira de carnaval, tem muita festa pela frente, as pessoas podendo aproveitar tanto aqui no circuito Beira-Mar, quanto no bairro da Madri Deus, e também o circuito Rio Bacanga, festa descentralizada e todas, aí felizmente com muita segurança, muita paz, o pessoal curtindo, os foliões curtindo, festa para todo lado aqui na região central da cidade. A gente volta com você, Ado Alberto, daqui a pouco a gente volta, trazendo mais informações a respeito de carnaval, aqui no Bom Dia Maranhão. A gente volta com você. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho o Eduardo vai voltar com mais informações. Você é ligado aqui na TV Difusora, são sete horas e mais onze minutos, são sete e onze agora. Falta também para as pessoas mais educação, né, gente? É muito cômodo você sujar e querer que naquele local onde você está, você já descarte o seu lixo. Então, está na hora também da gente se conscientizar mais e entender que a cidade é nossa, que o lixo que a gente produz é nossa responsabilidade. Então, vamos colaborar também. Ainda bem que o Bloco da Limpeza, como o Eduardo mostrou aí, está na avenida para limpar, mas a gente fala sempre cidade limpa, não é aquela que muito se limpa, mas é aquela que pouco se suja, né? Então, é nossa responsabilidade cuidar da cidade também no carnaval, hein? São sete horas e mais doze minutos, sete e doze. E agora nós vamos ver como é que está o carnaval na Baixada Maranhense. Nós vamos ver como é que está a festa de bomo lá em Pinheiro. Pela primeira vez, Pinheiro traz seis dias de folia. Para os amantes do carnaval, um dia a mais para não deixar saudade. A terra que tem fama por ter um dos maiores carnavais da Baixada, arrasta um público de centenas de pessoas todos os dias de festa. E para quem acha que a brincadeira só começa à noite, se enganou. Tudo começa às duas da tarde com o babado da folia na Praça São Benedito. Na avenida, o trio com a banda Piaba Elétrica. E para quem preferir música eletrônica, o som automotivo. Luiz é pinheirense e afirma que não troca o carnaval de Pinheiro. Não troca o carnaval de Pinheiro por nada, por nada. É o melhor da região, o melhor do Maranhão, o melhor do Brasil. E não é só os pinheirenses que não trocam o carnaval da Princesa da Baixada. O melhor carnaval do Maranhão, tranquilidade, todo mundo aqui brinca, se diverte de boa. E se preferir ficar em casa, curtindo com a família, não se preocupe. Tem os blocos de rua. Aqui é a prova que para se divertir, não tem idade. Todo ano a gente sai. Então eu gosto de vir para cá por causa disso. Porque aqui é uma alegria positiva. Saindo do babado da folia para o Pinicão, no bairro da Matriz. Uma brincadeira que começou entre amigos, hoje se tornou um dos circuitos do carnaval de Pinheiro. São dos fundadores, e o Pinicão há quatro anos só tem a crescer. Porque a nossa tradição é a mesma, a música é a mesma, as pessoas têm pouco dos mesmos. Mas a juventude daqui é a alegria de Pinheiro. O carnaval do Pinicão é 100%. Maisena, cerveja, amizade e paz. Muita paz, que seja um carnaval de paz também. Que a gente tenha nas estradas que cortam o Maranhão também, uma redução em relação ao número de ocorrências, em relação ao último período. Muita responsabilidade. Mais uma vez, vale lembrar, não custa nada. Álcool e direção não combinam de jeito nenhum. Colocam em risco a sua vida e a vida de outras pessoas também. A gente continua aqui no Bom Dia mostrando como é que está o carnaval no interior do estado, gente. Vimos aí Pinheiro na Baixada Maranhense e agora é hora de ir para a região dos Cocais. Em Caxias, carnaval também é tempo de cuidar da saúde. Um bloco muito especial abrir o carnaval por lá. E nesse ritmo, que os blocos Lá Vêm Elas, da Secretaria da Mulher e Sol Social, da Assistência Social, deram um pontapé inicial para o carnaval 2020 de Caxias. Inicia com esse pontapé maravilhoso que são as mulheres, que fazem a alegria desse Brasil, não é? Aqui tem senhoras, tem crianças, tem meninas. E é isso assim, a gente começa, inicia nesse clima gostoso. Cerca de 1.800 mulheres que participam do projeto Mulher em Movimento, que engloba a dança como zumba, dentre outras atividades, se juntaram no corredor da folia e dançaram hits de carnaval, imitando os passos de estruturas de dança. Hoje é o dia delas. Aqui, esse bloco é bem especial, a gente trabalha ali todos os anos e convoca mesmo elas para vir participar, se divertir. A ordem aqui é se divertir. Não é simplesmente só uma atividade de física também, como fazer com que eles venham se descontrair, se divertir, tá? Isso sim é ser social. A dona Eva estava lá, ela tem 70 anos e não gosta de ficar em casa sozinha. É bem ativa. Eu gosto muito da zumba, faz um tempão, mais de seis anos que eu faço zumba, faço caminhada e não tenho nada no coração. O importante é viver, você é feliz. Fico feliz. Não importa a idade, está em movimento, faz bem para a saúde, corpo e mente. É maravilhoso, porque toda coisa mais quente esquece. Deixa os problemas de lá, doença para lá. É, deixa para lá e a gente continua. E você é feliz? Muito feliz. Aqui a gente se distrai, se solta, esquece dos problemas e só folia. O encontro foi na Avenida Senador Alexandre Costa, onde integrantes dos blocos Lavanhelas e Sol Social se juntaram e seguiram o trio elétrico ideal por um circuito pequeno, ao som da banda Marinho Bonito. Animação total, né? São sete horas e dezesseis minutos. Melhor que esses blocos aí, levam saúde, gente, no município o ano inteiro, né? Só no período do carnaval, não. Que bom, parabéns aí, viu? São sete horas e mais de dezesseis minutos e nessa época do ano, cresce a demanda no Centro de Hemoterapia do Maranhão. Nas semanas que antecederam o carnaval, várias campanhas, claro, foram feitas para aumentar o estoque de sangue. Para um dia de carnaval, essa cena na sala de doação de sangue é animadora. E ainda bem que tem gente que já aprendeu a priorizar certas coisas. Vou viajar direto daqui. A gente tem que ter a consciência, né? De que tem pessoas que dependem da gente, do sangue da gente e a demanda nesse período é muito grande. Então a gente tem que fazer a nossa parte também. E foi isso que foi retratado na campanha do carnaval desse ano do Emomar. Antes da diversão, vem a boa ação. E muita gente se conscientizou disso. Alguns vieram até pela primeira vez. Porque eu acho importante nós fazermos a nossa parte e ajudar as pessoas que precisam, principalmente nessa época do ano. O Emomar em São Luís deve funcionar até o meio-dia nessa segunda-feira de carnaval. No interior do estado, os hemonúcleos também devem abrir as portas para garantir o estoque que nessa época do ano sempre tem uma baixa. Quem pode doar? Quem estiver bem de saúde, não ingerir bebida alcoólica no dia anterior, dormir bem nas últimas 24 horas, trazer um documento com foto, estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Uma orientação importante para quem quer realizar a doação de sangue nesse período é não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação. Após o carnaval, o Emomar vai voltar a abrir as portas já na quarta-feira de cinzas, a partir de uma da tarde. A importância da doação é salvar vidas e para o Emomar cumprir essa missão e atender todas as demandas transfusionais do nosso estado, nós precisamos contar com o amor ao próximo, com a solidariedade, com a sua cidadania. E estamos aqui aguardando você, dois sangue, salve vidas. Um gesto bonito de amor, um gesto de solidariedade acima de tudo, então continua funcionando Emomar hoje, em especial até meio-dia aqui na capital. Vale a pena você passar por lá, um gesto extremamente significativo. São 7 horas e mais de 19 minutos, 7 e 19. Os católicos aproveitam esse período do carnaval para celebrar a vida e fortalecer a fé. Vamos ver na reportagem. Três dias de muita alegria, animação e acima de tudo, uma oportunidade de renovar a fé. O rebanhão é hoje uma alternativa para quem é católico, mas que durante o carnaval prefere curtir o período de folia de uma outra maneira. Tem gente que não gosta do carnaval de rua nem de nada. Então, assim, ver no rebanhão uma opção para passar o carnaval, passar retirado, viver uma experiência com Deus. Mas também para aqueles que gostam do carnaval lá fora, que querem viver algo diferente, aqui com certeza vão encontrar esse algo diferente, viver uma experiência com Deus. A Malena, há pelo menos 7 anos, não abre mão de participar das atividades do rebanhão. Eu encontrei a verdadeira alegria, uma alegria que não passa na quarta-feira de cinzas, é algo que se inicia no rebanhão e perdura por toda a vida. Então, uma experiência profunda com o Espírito Santo e muda totalmente a nossa realidade. O Valteir, desde muito jovem, faz questão de manter esse compromisso com Deus no carnaval. Uma festa que, sem dúvida, é a cara da juventude. É uma opção que a gente faz, diversas opções que a gente tem aí, mas é que a gente não deixa de encontrar alegria, não deixa de encontrar a palavra de Deus, os amigos que a gente reencontra, aí já virou mesmo um marco, né? Já se sabe que na época do carnaval, o carnaval é no rebanhão. A programação do rebanhão, que está na 29ª edição, segue até esta terça-feira. Entre as atividades, são realizadas missas diárias, confissões e circuitos da alegria, com muito louvor, música e dança. O evento católico também tem recebido muitos convidados, como o padre Rafael Romão, que veio especialmente do interior de São Paulo para conduzir celebrações. É uma alegria para mim estar aqui, eu já morei aqui no Maranhão há uns anos atrás, e poder voltar, poder pregar, celebrar a missa, estar com o povo de Deus, maranhense, como de mais uma alegria, e eu me sinto agraciado pelo Senhor. Muito bom, são 7 horas e 21 minutos, várias igrejas evangélicas estão realizando também atividades nesse período do carnaval, os retiros. Há na Praça Mariana uma programação para o encerramento aí, desses retiros espirituais que estão acontecendo, em especial ligados às igrejas evangélicas. Os espíritas estão se confraternizando na 40ª edição. Por 40 anos acontece aqui na capital a confraternização espírita do Maranhão, a Conesma, que acontece esse ano na Fama, no bairro do Turu, discutindo esse ano a conexão entre três revelações com Moisés, Jesus Cristo e o advento do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Confira agora o nosso giro de notícias. O grupo de 58 repatriados da China, que estava em quarentena na base aérea de Anápolis, foi liberado quatro dias antes do previsto. Antes de embarcar em aviões da Força Aérea Brasileira, em Anápolis, para as suas cidades, os repatriados participaram de um café da manhã de despedida e de uma cerimônia com a presença do ministro da Defesa, que agradeceu a todos que participaram do acolhimento ao grupo de repatriados. A liberação foi feita após a confirmação de que eles não estão infectados pelo novo coronavírus. Os secretários estaduais e municipais de saúde têm até o dia 1º de março de 2020 para declarar suas receitas e despesas na saúde pública durante 2019 no Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Caso não informem seus gastos até esta data, podem sofrer sanções, como a suspensão de transferência de recursos públicos, como os fundos de participação dos estados, e dos municípios, repassados mensalmente pelo governo federal. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena de Carnaval. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Essa é a 16ª vez que o prêmio acumula, um recorde para a modalidade. Os números sorteados foram 07, 20, 38, 43, 45 e 53. De acordo com a Caixa, a estimativa é de que o prêmio seja de 200 milhões de reais do próximo concurso, que excepcionalmente será realizado na quinta-feira, dia 27, por causa do Carnaval. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados na última semana, mostram o Maranhão na maior queda da taxa de desemprego no país no último trimestre do ano passado. O recuo foi de 14,1% no terceiro trimestre para 12,1% nos últimos três meses de 2019. É a terceira queda consecutiva do desemprego registrada no Estado. No próximo bloco, nós vamos atualizar você com os principais assuntos da área de segurança. Aguarde aí. E mais, você vai ver também o bloco do esporte pedindo passagem, mostrando os jogos da Copa do Nordeste, em especial a vitória UFA. E saiu do Imperatriz a segunda na Copa. A gente mostra já já. São 7h24, um instante só. São 7 horas e mais 27 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha, você que acordou cedo nesse Carnaval e está com a gente aqui na TV Difusora. Olha, o Circuito Rio Bacanga é a grande novidade desse ano do Carnaval aqui na Passarela e tem levado muita gente para lá. A festa aconteceu ontem, continua hoje com os trios, atração nacional. O Eduardo está por lá e tem para a gente as informações do nosso folião. Oi, Eduardo. Está aprovado esse circuito aí, Eduardo? Pois é, Adalberto. A gente circulando pela cidade. Estivemos agora há pouco no Circuito Beira Mar e chegamos aqui agora no Circuito Novo, Circuito Rio Bacanga, novidade no Carnaval deste ano. A gente conversou com algumas pessoas aqui, alguns moradores. A gente chegou agora, mas eles já falaram que por aqui também a movimentação está muito grande. Muitos foliões e, felizmente, para todos que gostam de curtir o Carnaval com muita segurança e muita paz e tranquilidade. Festa hoje também, programação acontecendo aqui na Avenida Vitorino Freire, aqui no acesso ao Anel Viário. Muitas pessoas também devem vir nesta segunda-feira de Carnaval, o último dia aqui desse circuito, Rio Bacanga. A festa por aqui começa a partir das 18 horas, aqui no palco principal, com banda Cayambá. Às 8 da noite tem Mano Walter, atração aí nacional. Às 10 da noite tem Samba Selma. e às 11 da noite, fechando a festa aqui no palco principal. Tem mix em Brasil. Por aqui também está tendo a passagem de trios elétricos, aqui pela Avenida Vitorino Freire. O trio se concentra, os trios, na verdade, se concentram ali nas proximidades do Tribunal Regional Eleitoral, no cruzamento com a Avenida Kennedy, aqui justamente com a Avenida Vitorino Freire. E se deslocam até aqui as proximidades do Fórum da Justiça Federal. Também trio elétrico hoje animando as pessoas, os foliões. A partir das 5 horas da tarde tem o blocão 24 por 48. A partir das 18 horas tem Marabloco elétrico. Às 6h30, trio Jeg Folia. Às 8h30 da noite, bloco Sem Limite. Às 9h30, blocão SDS. E às 10h da noite, fechando. Tem mais reggae também aqui no Circuito Rio Bacanga. Novidade do carnaval deste ano com o trio de reggae Gedan. Muita festa aqui também pelo Circuito Rio Bacanga. As pessoas estão convidadas, claro, com muitas atrações, a diversidade cultural, várias manifestações artísticas, tanto aqui do estado do Maranhão como de fora. Tem carnaval aí para todo gosto aqui em São Luís. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouco você volta em outro ponto aí, outro circuito aqui da cidade. Nosso Eduardo, ele será com a gente. Olha, a previsão é que esse carnaval seja chuvoso. Ontem até São Pedro colaborou, né? Deu uma seguradinha. Agora, com a chegada do período chuvoso, aí você já sabe, algumas dicas são fundamentais. A gente fez uma lista de cuidados a serem tomados pelos foliões, caso os temporais ocorram aí no meio da folia de momo. Vamos conferir. As previsões revelam que o carnaval de São Luís será regado à alegria, animação, mas também à muita chuva. Nos circuitos oficiais da festa, principalmente se a chuvarada apertar, é indispensável que os foliões procurem locais seguros para se protegerem. Se o temporal for acompanhado de raios, mais atenção ainda. A recomendação sempre é procurar um abrigo, principalmente com as chuvas que vêm acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas. Então, sempre recomendamos procurar um abrigo. Esse abrigo não pode ser debaixo de uma árvore, rede elétrica ou então sobre estruturas metálicas. Além da festa na capital e nos interiores do estado, tem sempre alguém que curte o carnaval no litoral. As praias são uma excelente opção para quem é amante do mar. Só que se chover, o ideal é evitar ficarem descampados. Caso contrário, você pode se tornar alvo fácil de raios. Os balneários, em geral, acabam recebendo o maior número de pessoas nesse período. Então, a recomendação é sempre redobrar a atenção, não ingerir bebidas alcoólicas quando estiverem nesses ambientes de água e redobrar a atenção com as crianças. Especialistas também orientam sobre os cuidados que se deve ter para não ser vítima de choque elétrico. Gambiarras ou fiação elétrica exposta, por exemplo, em contato com a água é um perigo. E dependendo da descarga, pode até ser fatal. Na barraca da Adriana tem de tudo, da comida à bebida. Conversamos enquanto estava chovendo e ela nos contou como faz para se proteger de qualquer possibilidade de acidente envolvendo eletricidade. Estava até indo agora aqui tentando colocar um saco, tentar vedar um pouquinho com a fita, porque a chuva com certeza pode causar um acidente, alguma coisa. Acredito que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Olha, é preciso ficar alerta, porque não sei se você lembra, mas ano passado a gente teve uma situação dessa no período do carnaval. A pessoa tentou fazer uma ligação direto no interior do estado. Estava tendo a festa e subiu lá no posto para fazer uma ligação e infelizmente perdeu a vida por conta disso. Então, muito cuidado você que está aí no carnaval, você que está organizando as festas, está participando das festas com a rede elétrica principalmente. Tá bom? São 7 horas e mais 32 minutos e a pergunta é vai chover hoje? Ontem deu para brincar. Aqui em São Luís, pelo menos, quem saiu não se arrependeu. Diz que quem já está na chuva é para se molhar, mas quem não saiu de casa ainda e começa a chover fica naquela. Será que eu vou? Será que eu vou ficar em casa? Será que eu vou cair na folia? Vem comigo. São Luís hoje, como é que vai ser, hein? A previsão para hoje é tempo nublado, parcialmente nublado com pancadas esparsas. A mínima hoje, 25, a máxima 31 graus. Traduzindo, acho que vai dar folia hoje, viu? O pessoal vai sair de casa sem chuva. Segundo a maior cidade do estado é Imperatriz. Por lá, a previsão hoje é céu encoberto, possibilidade de chuva ocasional isolada, provavelmente nada que vai atrapalhar o carnaval de ninguém por lá também. Mínima de 23, a máxima é de 35 graus. Lá em Caxias, você vê da pouco o Bloco da Saúde, né? Desfilando aí, abrindo o carnaval lá em Caxias. Pois é, como é que vai ser o tempo por lá hoje? Em Caxias, tempo nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 23. A máxima continua lá em cima, 34 graus. Mais três cidades no nosso mapa, que é uma parceria do LabMex com a Laboratória de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. E a gente mostra para você agora Bacabal, Balsas e também Barra do Corda. Lá em Bacabal, aniversário em Bacabal, né? Festa especial nesse carnaval. Tempo nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 26, máxima de 32 graus. Na região sul, em Balsas, hoje, tempo nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 22, a máxima 35 graus. Barra do Corda tem um carnaval também bastante animado, né? Um abraço ao pessoal em Barra do Corda, acompanhando a nossa programação. Por lá hoje, a previsão é de céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco isolado. Nada que atrapalhe a folia, né? 23, a mínima, 34, a máxima, seis cidades no nosso mapa aqui, para você saber a previsão do tempo. São 7 horas e 33 minutos no Bom Dia Maranhão. É assim, a informação não para. Daqui a pouco vai estar comigo aqui, Eduardo Bueno, atualizando você com os principais assuntos da área de segurança, hein? Olha, em períodos como o carnaval, é muito comum a perda de documentos. A gente sabe disso, né? Mas, você sabia que os correios têm um serviço de achados e perdidos? Veja na reportagem. Carnaval, multidão e um problema muito comum nessa época do ano. A perda de documentos durante a folia. Transtorno, né? Fila, muita coisa para fazer e pouco tempo para poder passar no ambiente lá, para poder tirar nova documentação, segunda via, tudo causa transtorno. Um transtorno que poderia ser evitado e muita gente por aí nem sabe. Agora, você sabia que os correios recebem os documentos para fazer a entrega para o proprietário? Não, eu não sabia. Você não conhecia? Não conhecia essa informação. O setor de achados e perdidos dos correios atua de forma permanente e recebe em qualquer agência ou caixa de coleta os documentos pessoais que foram encontrados. Eles são todos lançados em um sistema e aí é só entrar em contato com a central de atendimento para fazer a busca. Em todo o país, cerca de 800 objetos são entregues todos os dias nos correios. O valor da taxa é simbólico justamente pela manutenção desse serviço. Custa apenas R$ 5,95. Mas a gente queria dizer assim para o cidadão que é muito mais importante ele fazer essa procura do que, por exemplo, uma CNH que custa um valor muito maior do que R$ 5,95, certo? E vindo aos correios ele pagará somente essa taxa de R$ 5,95. Em 2019, cerca de 6 mil documentos foram entregues aos donos. Para quem vai curtir o carnaval, é melhor se organizar e não precisar desse serviço. Colocar a carteira em um local onde a gente possa ser mais visível. Mantenho guardado, em um local seguro, procuro não ficar expondo para não perder, para não correr risco de alguém pegar. Porque às vezes as pessoas fazem o mal, né? Não porque vão usar meu documento, mas porque pode simplesmente fazer isso para me prejudicar. Todo cuidado então você com os documentos pessoais aí nesse carnaval. Carnaval. São 7 horas e mais, 36 minutos. A gente fala de segurança agora com a participação aqui de Eduardo Bueno. Oi, Eduardo. Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Que honra estar dividindo aqui. Bom dia com você. Prazer nosso, Eduardo. Você que tem uma larga experiência, inclusive, nessa área. Agora, Eduardo, a gente tem um caso aqui que aconteceu de um ônibus, de uma cantora maranhense conhecida, inclusive, né? Agenda cheia no carnaval. Pegou fogo esse ônibus? Pois é, Adalberto. Esse ônibus pegou fogo na BR-230, ali próximo ao município de São João dos Patos, Pastos Bons, né? E o principal problema nesse caso aí, Adalberto, foi a falta de manutenção. Pelo menos a informação que a gente tem até agora, viu, Adalberto? É que o dono do veículo, porque esse veículo é fretado, alugado, ele não teria feito a manutenção correta. E no trajeto entre Tarso Fragoso, onde ela tinha feito o show ontem à noite, até ela chegar, aliás, anteontem à noite, até ela chegar enxapadinha, nos primeiros quilômetros, o veículo já começou a fumaçar, eles entraram em desespero e conseguiram descer, graças a Deus, a tempo, e o veículo pegou fogo, ficou completamente destruído. Então, uma pane elétrica, é a principal suspeita aí de todo mundo, inclusive do motorista, que tem acontecido, que fez com que esse veículo fosse completamente destruído. E a gente lembra que não é a primeira vez que veículos, ônibus rodoviários, dão problema aqui nas estradas do Maranhão, perto da virada do ano teve um problema, depois teve aquele grave acidente com o ônibus que saiu aqui de São Luís, com destino à Brasília, que as pessoas, inclusive, é um caso absurdo, as pessoas estavam indo no gavetão, né, existem informações que as pessoas estavam indo no gavetão. É verdade. Então, esse caso aí se soma como mais um, né, a gente espera que a fiscalização, tanto da NTT, PRF, entidades envolvidas, reforcem as fiscalizações para que casos como esse não voltem a se repetir, porque muitas pessoas são impactadas. E é preciso ter cuidado a pessoa na hora de contratar também um veículo, né, para um transporte, seja para lazer. Muita gente sai daqui, às vezes, é chamado bate e volta, né, vai para os lençóis, vai para algum município aqui perto, o próprio município de Borros recebe muita gente, né, para ficar pertinho aqui. Mas é preciso ter cuidado, gente, porque com o estado desse ônibus, né, você está colocando a sua vida, da sua família, né, num veículo que precisa estar em boas condições para que você possa, claro, retornar do destino aí, né, do local que você escolheu para fazer esse passeio, então. Mas nós vamos acompanhar, as investigações vão confirmar ou não essa informação, digamos assim, inicial que se tem a respeito desse caso. Bom, no sábado, um acidente aconteceu na BR, a BR-010, né, por lá, localizado ali próximo à divisa do Maranhão, deixou feridos, como é que foi a situação lá, Eduardo? Três mortos, viu, da BR-010, absurdo. Por conta de um problema que a gente, inclusive, já bateu bastante, falou bastante aqui no Bom Dia, buracos. Um dos condutores tentou desviar de um buraco e acabou batendo de frente com outro veículo. Três pessoas morreram, outras três ficaram feridas. Objeto, inclusive, de investigação do Ministério Público Federal, a situação das estradas federais que cortam o Maranhão, intervenção do Exército, né, a partir de junho, para tentar resolver ou tentar dar uma solução, pelo menos no trecho de São Luís até Bacabeira. Reuniões tivemos semana passada na bancada maranhense, deu um executivo se movimentando, o governador Flavidinho pediu uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto. O DENIT assumiu o compromisso de uma agenda, inclusive com a participação do ministro de transporte. Agora, já perdi a conta do número de ministros que vieram do Maranhão para falar, por exemplo, sobre as nossas estradas federais aqui. Então, não adianta marcar viagem para vir para cá. Pode ficar lá em Brasília, não tem problema não. Agora, resolva um problema. É isso que você quer, né? Infelizmente, a gente também já perdeu a conta de quantas pessoas perderam a vida, inclusive, né? Teve o caso daquela bailarina que morreu aqui na BR-135. A gente está vendo aí outros três mortos, né, na divisa do Maranhão comparar também por conta da buraqueira. Fora os transtornos financeiros, viu? Fora os transtornos financeiros que ficam depois, né, desses acidentes, né, pneu furado, suspensão, enfim. E nesse caso, já teve mais três pessoas que ficaram gravemente feridas ali, das três que morreram. E que geram também um custo, né, também para a saúde pública, né? São vítimas que dão entrada em hospitais, que precisam ficar lá, precisam de tempo de internação, vários profissionais. Quer dizer, é um problema que poderia ser simples, mas que ganha uma repercussão, né, enfim, muito maior. Ô Eduardo, um homem não identificado morreu após ser atropelado, foi aqui na Avenida Litorânea? Foi aqui na capital, o motorista seguia em alta velocidade ali pela Avenida Litorânea. A gente, inclusive, lembra que a Avenida Litorânea agora faz parte de uma rodovia estadual, foi estadualizada, né, vai fazer mais ou menos uns dois anos, desde quando começou a obra de prolongamento para a construção do BRT. A rodovia foi estadualizada, a vítima não foi identificada, mas o problema principal dessa via são os motoristas que... Insistem, né? Insistem em exceder a velocidade nos trechos de retas, são longas retas, né, que existem aí, principalmente nesse local onde houve o acidente. Então, a gente ainda vê muitos motoristas imprudentes transitando em alta velocidade nesse trecho da rodovia, né, MA203, e que acabou aí com essa vítima fatal, que inclusive ainda não foi identificada, o corpo está lá no Instituto Médico Legal. Obrigado, Eduardo. Bom dia para você. Até amanhã. Bom dia, está aberto. Eduardo Bueno comigo falando de segurança, aqui no Bom Dia, são 7 horas e 41 minutos, a informação não para, a gente agora vira a chave de segurança, agora a gente vai falar do esporte. E a gente fala de Copa do Nordeste, gente. Em pleno sábado de Carnaval, o Imperatriz conseguiu sua segunda vitória nessa primeira fase. Não foi fácil, não, mas o Cavalo de Aço levou a melhora em cima do River de Teresina. Vamos ver na reportagem do Emerson Pinto. O Imperatriz começou atacando e desenvolvendo jogadas pela direita. Matheus João recebeu o lançamento, que saiu dos pés de Maddison e fez Imperatriz 1 a 0. O River começou a fechar o espaço e o Imperatriz foi buscar a lateral esquerda. Ainda no primeiro tempo, mudança no Cavalo de Aço. Sai Lucas Campos, machucado, e entra Cezinha. No segundo tempo, os times entraram sem alteração, mas em poucos minutos, Paulinho Kobayashi e Marcelo Vilar mexeram. O River teve boas oportunidades. O Imperatriz também desperdiçou. E a chance mais clara de gol veio no final da partida, com o Breno, camisa 10 do Cavalo de Aço. Ele ficou frente a frente com o goleiro Flávio Henrique. Breno, Flávio, a bola e o chute todo desconcertado. A torcida não gostou, não. Final, Imperatriz 1, River 0. A gente pecou muito nos detalhes. A gente sempre falou isso aí, para prestar atenção nos detalhes. Mas é levantar a cabeça que não tem nada perdido ainda. Vamos viajar agora, que é quarta-feira, que é o jogo importante pela Copa do Brasil. Vitória importante, vitória que dá confiança. A gente sabe que não foi das melhores partidas nossas. Já fizemos partidas muito melhores, infelizmente não saímos com a vitória. Hoje, o importante era vencer, pontuar. Graças a Deus, pontuamos. Agora, trabalhar durante a semana aquilo que faltou, para que no próximo final de semana a gente possa conseguir também uma vitória e desempenhar o melhor futebol. Gol do Imperatriz! Importante esse resultado para o time do Imperatriz. Transmissão ao vivo aqui da TV Difusora do Imperatriz. Todo o estado do Maranhão acompanhou o jogo do Imperatriz com o River. E olha, mais dois jogos aconteceram no sábado pela quinta rodada da competição. Veja. Vamos olhar então, agora, mais dois jogos que aconteceram. Na quarta-feira, mais dois jogos vão completar a rodada. E na quinta, mais dois. Faltam quatro jogos ainda para encerrar essa rodada. Vamos ver os outros jogos realizados ontem. Em Sergipe, o Confiança confirmou a boa fase e derrubou a invencibilidade do atual campeão Fortaleza e encaminhou sua classificação para as quartas de final da Copa. No segundo tempo, Micael acertou esse belo chute de fora da área, abrindo o placar. O segundo gol veio nessa jogada. Marcelinho ganhou a dividida com Michel e passou para Ítalo, só empurrar para o gol. Confiança, 2 a 0. Ainda no sábado, América Esporte ficaram no empate. Thiago Orobó marcou no finalzinho do primeiro tempo para o time da casa. O empate do Esporte só veio no finalzinho do jogo. Hernani sofreu pênalti de Juninho. Ele mesmo bateu e empatou o jogo em 1 a 1. É isso aí. Na quarta-feira, mais dois jogos acontecem pela quinta rodada da Copa do Nordeste em Fortaleza. O Ceará pega o Botafogo da Paraíba e em Recife, o Santa Cruz pega o Frei Paulistano. Quinta, mais dois jogos, fecha a rodada. Vitória e CRB, Náutico e ABC. No próximo bloco, você vai ver como foi o primeiro dia do desfile das escolas de samba na Passarela do Anel Viário. E mais, aqui, Eduardo Eliseira vai trazer informações de um outro Circuito da Folia, com mais atrações para essa segunda-feira. Carnaval continua. São 7h45. São 7h e mais 48 minutos. Vou ser ligado aqui no Bom Dia Maranhão e a gente continua falando de uma das festas mais populares do Maranhão. Olha só, a alegria e a descontração também foram uma marca desse carnaval na região Tocantina. Somente em um dos circuitos, em um deles. A expectativa é de mais de 60 mil pessoas. Mais de 60 mil pessoas passem pelo local. Vamos ver na reportagem da Isabel Gomes. Os foliões aproveitam a data e colocam as melhores fantasias. Afinal, não é todo dia que dá para sair de casa vestido de coringa, abelhinha ou então um pequeno dinossauro. Esse ano ela veio de dinossauro, a outra de xuxa. Todo ano eu faço a fantasia para os quatro dias, né? Então, é ótimo, é maravilhoso. Quem não vem, está perdendo. Usando fantasias, os cãezinhos também deram um show. De fada a Batman, eles encantaram quem passou pelo Circuito da Folia Imperatrizense. O Carnaval de Imperatriz se tornou tradição não só para os foliões que são daqui. Muita gente vem de fora curtir os dias de festa. A previsão é que passem no Circuito Praça da Cultura e também Beira Rio, pelo menos 60 mil pessoas por dia. Eu estou achando sensacional. Essa festa aqui durante o dia, nossa, isso para mim é top demais o Carnaval do Nordeste. Eu tinha um sonho e agora está se realizando, está se provendo esse sonho. Graças a Deus estamos aqui curtindo na maior barra top demais esse Carnaval do Nordeste aqui. Aqui está muito bacana, a segurança, o pessoal muito animado, as músicas muito boas. E eu vim aqui a trabalho e particularmente gostei, próximo ano estarei de volta. Além de aproveitar a festa, muita gente vai a trabalho. Vendedores ambulantes com comidas, bebidas e acessórios. E este ano, até um pequeno salão foi montado para ajudar as meninas a ficarem ainda mais bonitas para a folia. A gente teve essa ideia de trazer o nosso trabalho para cá, para o Carnaval, para a gente chamar a atenção das pessoas para estarem fazendo as tranças, que fica super estilo no Carnaval. Você vai ficar linda, diva e utilizar e brincar com as cores. A gente tem várias cores, a gente tem vários modelos. Em Imperatriz, a festa segue até terça-feira, 25, com jardineira, bandas locais e nacionais. Animação total aí na região Tocantina, não é? E olha só, terminou na madrugada de hoje o primeiro dia do desfile das escolas de samba na Passarela do Anel Viário. Vamos ver na reportagem. Um cumprimento que significa muito. É digamos que um boa sorte, que junto com aquele pedido de proteção lá de cima, dão um gás para entrar na avenida. E que gás! Muito trabalho, trabalho. Trabalho de 60 dias, 30, para se passar uma hora. Entre uma geração e outra se passam muitas histórias que acabam virando enredo de Carnaval. E quantos enredos nesse primeiro dia de passagem das escolas de samba em São Luís. Cinco escolas se apresentaram neste domingo na Passarela. É uma emoção tanto do ano diferente, né? Porque são temas diferentes e a gente tem que trabalhar melhor ainda. Então a emoção é muito grande. A primeira a se apresentar foi a escola Unidos de Fátima, que esse ano levou para a avenida o tema Auge das Indústrias do Bairro, a importância do Rio Anil. E do Rio Anil para Las Vegas. Assim, a escola Mocidade Independente da Ilha tratou sobre a cidade do pecado em seu enredo. A turma do quinto, que esse ano veio para a avenida com mais de duas mil pessoas, homenageou o centenário da cidade de Bacabal. A escola é uma das que mais tem títulos ao longo dos 80 anos de tradição. Em seguida, a escola Turma de Mangueira cumpriu a proposta de levar para a passarela a história de Maria Firmina, a primeira mulher negra escritora brasileira. A maranhense de Guimarães publicou em 1959 o romance Úrsula. A vida e obra da escritora foram retratadas com riqueza de detalhes. A última escola a entrar aqui na passarela foi a favela do Soma, quase 4 da manhã. A campeã do ano passado trouxe para a avenida a trajetória da rua Grança até se tornar o maior centro comercial de São Luís. E muita gente ficou aqui para acompanhar. A gente vai fazer um grande espetáculo e uma grande homenagem à Rua Grande, a principal artéria do comércio da cidade de São Luís. E foi nisso, foi prestar essa homenagem para a cidade de São Luís como uma forma de declaração de amor a essa cidade de mais de 400 anos. Legal, carnaval de passarela e hoje mais três escolas de samba vão desfilar na passarela. Tem ainda além das escolas de samba, tambor de crioula e muito mais. O Eduardo Ereceda está com a gente, está lá na passarela do Anel Viário. Eduardo, a partir de que horas começa aí? Pois é, da aberta, semana começando boa, né? Segunda-feira de carnaval, eu já estive nos três circuitos, principais circuitos, três pontos de festa aqui de São Luís. Primeiro no circuito Beira Mar, depois no circuito Rio Bacanga e agora na passarela do samba. Hoje continuando a festa nessa segunda-feira de carnaval. Vão passar mais blocos, escolas de samba aqui pela passarela do samba. Neste momento, está acontecendo aqui a limpeza da passarela, o serviço público de limpeza urbana, fazendo o serviço aqui, a limpeza da passarela neste momento. Vai ter hoje a apresentação a partir das sete horas da noite, desfilando aqui pela passarela do samba, começando com os blocos organizados, tem a Mocidade de Fátima, logo depois Canto Quente, Unidos da Vila Ibratel 2, Pau Brasil, Turma do Saco, Dragões da Madri Deus, Ritmistas de São José de Ibama e Vinagreira do Samba, fechando às nove e vinte da noite, o desfile aí dos blocos organizados, aí das turmas de samba. A partir das dez horas da noite, tem o desfile das escolas de samba, abrindo com a terrestre do samba, logo depois às onze e dez, tem Turma do Sacavém, meia-noite e vinte, já na madrugada, né? Na madrugada de terça-feira tem Império Serrano, uma e trinta da manhã, Marambaia do Samba, do bairro de Fátima, é às duas e quarenta da manhã, fechando o desfile das escolas de samba, às duas e quarenta da manhã, já na madrugada de terça-feira, tem a Flor do Samba, bem pertinho aqui da Passarela, da comunidade do Desterro. Nesse segundo dia de desfiles aqui da Passarela do Samba, as pessoas também vêm acompanhar esses desfiles de blocos organizados, também das escolas de samba, é uma atração à parte, a manifestação artística cultural maranhense. Lembrando que do lado de fora aqui da Passarela do Samba, tem uma outra importante manifestação cultural aqui do estado do Maranhão, que aí são as apresentações dos tambores de crioula, dos grupos de tambor de crioula, daqui da capital São Luís, também se apresentando do lado de fora aqui da Passarela do Samba, essa importante manifestação também da cultura popular aqui do estado do Maranhão. A gente volta com você, Adabé, desejando uma ótima segunda-feira a todos de carnaval e também uma boa semana. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Correção aqui, eu falei três escolas, na verdade, são cinco escolas a mais que desfilam hoje lá na Passarela do Samba, hein? Para você, um ótimo carnaval, continue ligado aqui na Difusora, no nosso portal M10 você vai ter outras notícias também, outras notícias do carnaval na capital e também no interior do estado, tá bom? Brique o carnaval com segurança, nada de misturar, bebida com direção, carnaval de paz a gente espera, amanhã a gente está de volta, amanhã às sete da manhã aqui, para fazer ao vivo mais um programa com muita informação para você aqui na TV Difusora. Tudo de bom para você, hein? Fique com imagens do carnaval, imagens da Passarela do Samba, no primeiro dia do desfile das escolas, que aconteceu e terminou somente na madrugada de hoje. É assim que a gente encerra esse programa dessa segunda-feira de carnaval. Tudo de bom para você, a gente se encontra sem falta amanhã, cedinho, sete da manhã, um convite para tomar café da manhã com você, nessa terça-feira de carnaval. Vem aí depois o primeiro impacto na sequência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.